Vamos fazer o seguinte, vem pra cá, MC! Ela canta assim, ó. Ela canta assim. O tiozinho tá sensacional. Vem pra cá, MC Dica! Programa do Jacaré. Sensacional, sensacional. Com a life neguinha vocês passam mal. Com a life neguinha vocês passam mal. Com a life neguinha vocês passam mal. Ai, cara. Ai, cara. Os novinho tão sensacional. Os novinho tão sensacional. Eu desço o revólio que tu passa mal. Ficando gostoso que tu passa mal. Sentando novinho que tu passa mal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço. Eu desço o revólio que tu passa mal. Clicando gostoso que tu passa mal. Sentando novinho que tu passa mal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Eu desço o rebolo que tu passa mal Clicando gostoso que tu passa mal Clicando novinho que tu passa mal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Aí cara, aí cara Aí cara, aí cara Os novinho tão sensacional Os novinho tão sensacional Eu desço o rebolo que tu passa mal Clicando gostoso que tu passa mal Clicando novinho que tu passa mal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço Eu desço o rebolo que tu passa mal Clicando gostoso que tu passa mal Clicando novinho que tu passa mal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Eu desço o rebolo, que tu passa mal Clicando gostoso, que tu passa mal Sentando novinho, que tu passa mal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Isso aqui tá gostoso, tá sensacional MC Dica! Ô Dica, vem cá um pouquinho Deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó Ó, eu só vou abrir o espaço aqui pro câmera É... Pro câmera filmar bem aqui, ó Mas andaram perdendo uma peninha aqui Não sei de quem é essa pena O que acontece, gente? Mas perderam aqui, viu? Olha, olha aqui, ó Que absurdo Perderam uma pena aqui, gente Meu Deus Dica! Oi! Essa é nova, né? Essa é nova E o pessoal já tá curtindo bastante, Dica? Nossa, demais! Agradeço muito todo mundo que tá compartilhando minha música no Facebook E vamos que vamos Você tá em qual número de perfil do seu Facebook? Eu tenho um só Facebook Eu tenho o Facebook e a fanpage, né? Que é MC Dica, só Mas eu digo o seguinte, Dica É, não adianta a pessoa ter dois, três perfis, não é? Porque não consegue dar conta de um Mas eu consigo Muitas vezes, não Você consegue Se você ficar o tempo todo no Facebook E responder a todas as pessoas Aí consegue Mas... Não adianta ter dois ou três perfis Porque pra você falar com cinco mil pessoas Todas Você vai ter que falar com mais ou menos Cinquenta pessoas por dia Isso vezes... Vezes... Ou melhor, dividido por cinco mil Ou somado por cinco mil Então daria cem dias mais ou menos Pra você conseguir falar com todas essas pessoas, não é? Não, a cada dez dias Você fala com quinhentas pessoas É, mas foi bom você falar nisso Porque eu vou avisar Quinhentas pessoas a cada dez dias É isso mesmo É muita coisa, né, Dica? Foi bom você falar nisso Porque eu só tenho o Facebook mesmo E eu tava... Eu tava olhando lá meu Facebook esses dias E fizeram dois fakes meus, tá? Amanda e Cristina colocaram igualzinho E não é, meu Eu só tenho um Facebook Que tem lá, acho que dez mil seguidores E é o meu original MC Dica, pra resumir, né? É, isso, MC Dica Escreve com K Isso, com K, com K Beleza? Então tá bom Ó, Dica, você vai cantar um pedacinho Eu agradeço você de casa Obrigado pelo carinho da sintonia Não, não quero Esse é o convidado Vocês estão comendo o salgadinho? É... É... Não Não, não é o convidado, não é esse aí? O salgadinho? Aí vocês acabaram comendo o convidado Não, é, é... Não, não é sapato Não, mas é... Eita, meu Deus O que é isso, Mari? Ai, ai, ai Gente, tchau Obrigado pelo carinho Um beijo no coração de todos E nós nos encontramos através das ondas da televisão Tchau, Brasil Fiquem com Deus Pra encerrar o programa do Jacaré hoje MC Dica Tchau, gente Programa do Jacaré E nós preliminar Dica, gosta assim Tchau, vinho Vem de boca em mim Pra ficar mais gostoso Vem de boca em mim Pra ficar mais gostoso Vem de boca em mim Tchau, vinho Na hora do amor Dica, gosta assim Novinho Essa é a hora Vem de boca em mim Vem de boca em mim E nós preliminar Dica, gosta assim Novinho Vem de boca em mim Pra ficar mais gostoso Vem de boca em mim Pra ficar mais gostoso Vem de boca em mim Tchau, tchau, tchau Novinho Na hora do amor Dica, gosta assim Novinho Essa é a hora Vem de boca em mim Vem de boca Pra ficar mais gostoso Tchau, vinho Novinho Vem de boca Vem de boca Vem de boca em mim Pra ficar mais gostoso Vem de boca em mim Tauvinho, Tauvinho, Tauvinho Vem de boca em mim Vem de boca, vem de boca em mim